Uma pequena caixa metálica que promete trazer praticidade e potência aos veículos elétricos de duas rodas. É uma bateria de íon de lítio, mas com um componente que a diferencia das demais, o nióbio. A peça vai fazer parte do modelo CR6. Essa moto elétrica é produzida pela Harwin Brasil, empresa que está há oito anos no ramo e se uniu à especialista mundial de nióbio, a CBMM, que tem sede em Araxá. Hoje a nossa scooter com a menor potência, com a potência mais baixa, é de 3 mil watts. Então, para esse projeto do nióbio, a gente escolheu a moto CR6, que é a nossa moto premium. E para você ter uma ideia, a potência dela é de 6.2 mil watts. Então, a gente está falando de uma moto extremamente potente, o dobro que tem no mercado hoje. Mais potência, mas o grande diferencial mesmo vai ser a agilidade do carregamento da bateria da moto elétrica. Enquanto a maioria dos veículos tradicionais desse tipo precisa de 6 a 8 horas, o modelo com a bateria de nióbio promete uma recarga ultra rápida, com carregamento em até 10 minutos e autonomia de até 150 quilômetros. O nióbio modifica essas baterias de lítio, e nesse caso especificamente para uma motocicleta, onde a gente, além da possibilidade de eletrificação, a gente também vai trazer a oportunidade de recarregar essa motocicleta em tempos extremamente curtos, a gente está falando em tempos inferiores a 10 minutos, de uma forma segura e com uma durabilidade muito maior do que as baterias convencionais. A CR6 já é um modelo fabricada pela Harwin, mas agora vem com a evolução do nióbio. O modelo custa em torno de 43 mil reais, valor que não deve sofrer alteração com a nova composição da bateria. A CR6 vai ser o primeiro veículo de duas rodas elétrico de bateria com nióbio. O protótipo deve ser apresentado ainda no primeiro semestre desse ano. A empresa mineira de produção e comercialização de nióbio aposta no mercado de eletrificação num momento que a demanda por esse modelo também aumentou. Porque além de serem veículos mais sustentáveis, os modelos elétricos também são uma saída para quem busca fugir dos frequentes aumentos no preço do combustível. Os últimos problemas que impactaram o custo do petróleo têm acabado contribuindo para as iniciativas de eletrificação. E a gente está num momento que a gente está demonstrando as tecnologias do nióbio. A gente teve um momento de desenvolver essas tecnologias e agora a gente está num momento que a gente está disponibilizando essa tecnologia para o mercado. Então isso faz parte de um processo de validação tecnológica. Apesar de ser novidade na composição de bateria em uma motocicleta elétrica, o uso do nióbio já está consolidado no setor automobilístico há anos. De acordo com a CBMM, que é líder mundial em produção e comercialização de nióbio, a aplicação do metal em peças de aço consegue deixar o material mais resistente e mais leve, melhorando a qualidade e desempenho dos veículos. A empresa tem investido nos modelos de alta performance. O último destaque foi o Exo NB, um UTV, veículo utilitário de terreno, que foi posto à prova no Rally Minas Brasil, que aconteceu em Araxá no começo desse mês. Para chegar até a criação da bateria da moto elétrica com o uso de nióbio, foram três anos de pesquisa desenvolvida pela CBMM em parceria com uma multinacional japonesa. Com o lançamento do piloto da motocicleta pela Harwin, a expectativa é que o modelo, com recarga ultra rápida e com maior vida útil, esteja disponível no mercado até 2024. A empresa espera que no primeiro ano de comercialização, mais de 100 mil motos sejam vendidas. O que a gente entende é que realmente vai aumentar as vendas, porque todo mundo precisa hoje de uma moto que carregue rápido. E esse tempo de menos de 10 minutos é praticamente o tempo que você gasta em um posto de combustível. Então não vai ter uma diferença tão grande no percurso. E esse é o futuro mesmo. Então não vai ter uma diferença tão grande no percurso.